Meu coração tá perguntando por você, ele só... 10h27, 10h27, estamos em formato de live também no Facebook. Pra você que nos acompanha no Facebook, já tá acompanhando aí a imagem no Facebook do deputado federal Alexandre Lindemeyer, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, esteve em Canguçu, realizando a entrega de mais de um milhão de reais em emendas. E a gente vai falar um pouco sobre pra onde serão destinadas essas emendas aqui no município de Canguçu. Deputado Alexandre Lindemeyer, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia! Bom dia, é uma satisfação nós estarmos aqui em Canguçu, podendo dialogar com toda a comunidade e também, por força de demandas que recebemos, estarmos apresentando, direcionada a esta comunidade, emendas parlamentares, sendo que 200 mil reais destinados ao hospital da cidade, também 350 mil reais destinados à comunidade Renascer, também para o Clube Trianon, 50 mil reais, para a EFASUL, 100 mil reais, a questão também destinada a um assentamento da comunidade, com fruto de aquisição de um veículo para transporte de mercadoria, 100 mil reais, cooperativa União, 100 mil reais, e também cooperativa dos estudantes, 50 mil reais, e por fim, para a Copessol, 70 mil reais. Na soma, nós estamos aí com 1 milhão e 20 mil reais, fruto também de articulação do deputado Zé Nunes, conjuntamente conosco, e dialogando com lideranças da comunidade, o nosso vereador Jair, o vereador Yasmin, e muito feliz de estar aqui, numa comunidade onde a gente sempre é muito bem recebido. E, ao mesmo tempo, aproveito esse momento para estabelecer o nosso momento, o nosso sentimento em relação a todos os gaúchos e os gaúchos que perderam, familiares, a todos aqueles que foram impactados por essa catástrofe climática que nós estamos vivenciando ainda no Rio Grande do Sul, mas com toda a mobilização, com muita união, solidarizando também e parabenizando todo o voluntariado, as articulações do governo federal, junto com o governo do Estado, junto com as prefeituras, sabemos que vai ser um processo longo, mas quero dizer que é nessa união de todos os entes é que nós vamos superar esse momento tão difícil e dramático. Vamos superar. Valor, um valor considerável, superior a um milhão de emendas, emendas importantes e em diversas áreas. Claro, a saúde sempre o primeiro... Diversas... Ela é plural, quando eu falo de 350 mil reais para a comunidade renascer, vem ali dentro uma destinação para aquisição de 100 mil reais em cadeiras de rodas, que estarão disponíveis para a administração municipal, junto com a comunidade renascer. Tem trabalho na área de assistência social, trabalho na área de psicologia, trabalho na área de esporte, bem eclético, bem plural, sabendo que sempre existe demanda para essas áreas. Então, como já disse, muito feliz em estar podendo estar aqui em Canguçu, fazendo esses anúncios e ressaltando de que, por deliberação do governo federal, todos os recursos das emendas parlamentares estarão sendo pagos em curto espaço de tempo. Ou seja, acreditamos que esses recursos estarão, aquilo que é diretamente na conta do município, ainda no mês de junho, e aqueles recursos que passam por conta, por dentro da conta do Estado, o Fundo de Saúde Estadual, estarão entrando também no mês de junho, para que possa ser disponibilizado para o hospital da comunidade. Então, estamos com o nosso mandato à disposição, sempre que estivermos aqui querendo dialogar com vocês da rádio, prestando contas do nosso mandato. Em função dessa pandemia, apresentamos oito projetos de leis, que têm como característica a ideia de minimizar, de socorrer a nossa população, diante desse quadro tão complexo. Enfim, estando em Brasília, com um gabinete avançado do povo de Canguçu, e, ao mesmo tempo, procurando honrar a votação significativa que tivemos nesta comunidade. Deputado, qual tem sido o seu principal foco nesse seu mandato? O que é o seu caminho? O que é o seu caminho? O que é o projeto de lei? O que é o projeto de lei? O que está em curso, o governo federal está elaborando já um plano nacional que visa a retomar do fortalecimento dessa indústria, que gera muito emprego, muita renda, não só nos estaleiros, mas também em toda a retroárea, toda a área de serviços. Não é por acaso que a gente chegou a ter em Rio Grande, aqui entre Rio Grande e São José do Norte, mais de 20 mil empregos, 24 mil empregos diretos, foros indiretos, mas temos capacidade instalada, dois grandes estaleiros instalados e que dialoga com os interesses de toda a região sul. Não é emprego só para os trabalhadores que estão em Rio Grande, mas de toda a região. E para além disso, de tudo que se constrói dentro de um estaleiro, 25% é no estaleiro, o resto é fornecedores de bens, dialoga também com a indústria metal-mecânica, indústria moveleira e outras tantas áreas que acabam trazendo, gerando riqueza. Fora disso, também quando menciono na legislação ambiental, estamos com três projetos que demandam sobre o tema do bioma pampa, que para nós precisa ser preservado, é uma característica da nossa região e que tem sido nos últimos anos impactado muito por algum tipo de atividade que vem terminando com as pastagens da nossa região, terminando com matas filiais e trabalhando por vezes com uma monocultura, deixando de trabalhar com a produção, digamos, da questão do gado solto para trabalhar com gado confinado, mudando as características da nossa questão ambiental. Então, são temas que fazem parte do nosso mandato e que não tenho dúvida nenhuma também de interesse da nossa região e do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, para a gente encerrar, o Estado do Rio Grande do Sul vivendo uma situação triste, caótica, por conta dessa catástrofe climática, e a nossa região aqui também muito afetada, a sua cidade natal, o Rio Grande, Pelotas, conversamos a pouco dentro da Zé Mãe. O nosso Estado, nós já vivenciamos situações onde foram situações gravíssimas, uma delas setembro do ano passado, uma delas setembro do ano passado, região do Itacoari, mas agora praticamente se espraiou por várias regiões do Estado. Então, o que nós temos são 47 municípios em estado de calamidade, centenas em estado de emergência e, infelizmente, perdemos mais de uma centena de vidas, famílias destruídas, economias destruídas, parte de cidades destruídas. Ou seja, nós temos um desafio gigantesco e o que nos conforta dentro desse cenário é de que há uma mobilização nacional, inclusive fora do país, mas mobilização nacional com a ação do governo federal, que cria um ministério extraordinário no Rio Grande do Sul, que tem tido a presença dos ministros das mais variadas pastas aqui no Rio Grande do Sul, a presença do presidente da República já em três oportunidades, juntamente também, em uma delas com o presidente da Câmara Federal, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do vice-presidente do Tribunal de Contas da União também, todos presentes dentro desse cenário, sinalizando e dizendo de forma objetiva para o povo gaúcho. O Rio Grande do Sul é um estado, é um ente federado, parte da federação e o que acontece no Rio Grande do Sul não é um problema dos gaúchos, é um problema do Brasil e, dessa forma, o governo federal estará, estará ao lado do governo do estado do Rio Grande do Sul e ao lado das prefeituras, sabendo também que não é um desafio tão fácil, é um cenário de guerra que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul, que ainda não terminou, tem os efeitos das cheias que ainda persistem, as águas ainda estão altas na região do Guaíba e ainda estão descendo para a região sul, todos os municípios, Arambaré, TAPES, ao mesmo tempo, São Lourenço do Sul, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte, todos com as áreas ribeirinhas alagadas, impactadas com perdas da agricultura, o setor da pesca artesanal praticamente sem ter o que pescar, sem economia, mais de uma centena de pontos, de rodovias do Rio Grande do Sul, de acesso que precisarão ser reconstruídos, muitos investimentos federais nessa área, não é por acaso que nós vimos a construção, governo do estado junto com o governo federal, com o olhar do Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal de Contos da União, aprovação de um projeto sem precedentes, um projeto diferenciado, dando uma quitação de 12 bilhões de reais de juros da dívida do Rio Grande do Sul, a suspensão de pagamento de mais 11 bilhões de reais ao longo de três anos, permitindo aí uma soma de 23 bilhões de reais destinados a um fundo de reconstrução do nosso estado, sabemos que temos grandes desafios também, porque mesmo aqueles municípios que não estão na ponta, na situação de calamidade, também estarão impactados pela queda de arrecadação do ICMS, mas, ao mesmo tempo, vemos posições políticas, de políticas públicas do governo federal e do governo do estado e também de municípios, que vêm em socorro da população. Menciono, dentre elas, os 5.100 reais destinados a todas as famílias que estiverem em áreas consideradas nas poligonais impactadas pelo alagamento, que perderam bens, ao mesmo tempo, aí não é restritivamente essas áreas, mas ao povo trabalhador do Rio Grande do Sul, que tiver recursos no fundo de garantia, mesmo tendo sacado há menos de 12 meses o que tem o crédito nas suas contas, não podem efetuar saques até no valor de R$ 6.220,00, evidentemente, de acordo com o que tiver na conta, podendo sacar o que tiver na conta, medidas também no sentido de postergação dos pagamentos de consignados em determinadas áreas, suspensão de pagamentos de dívidas, provocação de prazos, lançamentos de antecipação de recursos de emendas parlamentares, menciona estas, que fiz aqui também, são um exemplo disso. Ao mesmo tempo, a antecipação da liberação do imposto de renda, da devolução do imposto de renda do Rio Grande do Sul, que são, estamos falando aí de R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão, R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão, estimado, que estarão sendo devolvidos ao povo gaúcho agora, no final de maio, mesmo sem haver a extinção do prazo de declaração para outros estados, enfim, há uma mobilização nacional, sabendo que vamos levar tempo, mas nós vamos superar esse momento tão complexo. Deputado, federaço! Deputado, federaço! Valeu, muito obrigado!